Incrível, agradeço a todos e seguimos nossos debates. Para falarmos sobre financiamento do desenvolvimento, eu convido Esmeralda Dourado, esse nome já é poético, nem precisava um repente, para moderar, Jorge Viana, seja bem-vindo, chamo o Ricardo Mourinho para lhe acompanhar. No acesso remoto, a Luiz e o Mercadante, para fazer o painel brilhar. Pode aplaudir. Eu acho que ele está aí fora. Alô? Olá, boa tarde. Alô? O nosso participante de via remota já está cá. Não ouviu? Mas ela pode cantar outra vez. Não, não há problema. Tudo bem. O que vale é que estamos em ambiente informal, entre família, portanto, tudo isto é relativamente fácil de acomodar. Bem, boa tarde a todos, os presentes na assistência e os que nos acompanham também remotamente. Neste caso, o Presidente do BNDES, Luiz Mercadante, que já está aqui também connosco. Está nos ouvindo? Estou bem. Estou ouvindo, sim. Tudo bem consigo? Tudo em ordem. Já está aí, mas vou participar. Faz falta aqui, mas percebemos que esteja aí à lei atlântica. Não há problema. Bem, claro que me vou escudar de estar a fazer apresentações dos membros deste painel, sobre o financiamento do desenvolvimento, porque são subejamente conhecidos e com o cântico da nossa apresentadora também já foram introduzidos de alguma forma. E, para não estarmos a perder tempo, se me permitem, eu começava aqui a nossa sessão pelo Ricardo Mourinho Félix, que, como Vice-Presidente do Banco Europeu de Investimentos, entre múltiplas responsabilidades, tem uma específica, que é as relações institucionais com Portugal, Espanha, América Latina e Caraíbas. O BEI, desde 1993, que desenvolve a sua atividade, nomeadamente na América Latina, e sei que 2022 foi um ano recorde para o BEI, que duplicou, tanto quanto sei, o seu apoio em projetos de contribui efetivamente para o desenvolvimento sustentável e inclusivo e para o apoio à transição climática. E, como sabe, dentro desta linha, por lhe pedir, para nos dar um overview do que é que tem sido essa atividade fora da fronteira da União Europeia e, em especial, obviamente, na América Latina e, muito obviamente, no Brasil. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Quero agradecer o convite do FIB para estar aqui, cumprimentar a Esmeralda e os meus colegas de painel, e agradecer desde já e cumprimentar as autoridades presentes e todos aqueles que nos acompanham. A América Latina e as Caraíbas, e em particular o Brasil, têm um papel fundamental à escala global e têm um papel no desenvolvimento económico sustentável à escala global e, por isso, são para nós, Banco Europeu de Investimento, uma área muito importante. E a Europa pode e deve ser um parceiro da América Latina neste caminho, e deve ser um caminho conjunto, um caminho e uma colaboração e uma cooperação entre iguais. Entramos naquilo que chamamos da década crítica, para assegurar um crescimento económico, inclusivo neste que é o contexto depois da pandemia, uma década crítica para atingirmos os objetivos de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas, que sabemos bem que estão em risco. E o tempo não é um tempo de esperar e de ponderar, é um tempo de fazer. E é absolutamente essencial para que logaremos este objetivo, desenvolver modelos de financiamento que permitam financiar sobretudo economias sustentáveis, modelos que apoiem uma transição justa das economias numa transição para uma economia sustentável, livres de carbono, uma economia inclusiva. Modelos que permitam potenciar a inovação, a inovação não só na Europa, não só nos Estados Unidos, mas a inovação à escala global e uma inovação aberta que se assente na colaboração, porque juntos somos mais fortes. E sempre foi assim. E do lado do Banco Europeu de Investimento tudo fazemos para que assim continue a ser. Ora, nos últimos anos a economia mundial, como bem sabemos, foi abalada por um contexto de incerteza que não tem precedente no pós-guerra. Primeiro tivemos a crise financeira, depois na Europa a crise das dívidas soberanas, depois a crise pandémica e agora a invasão da Ucrânia pela Rússia. E os efeitos sucessivos destas crises são bem visíveis, desde fenómenos de fragmentação financeira até depois de fenómenos de fragmentação das cadeias de valor e agora com a guerra, uma intensificação dos fenómenos migratórios, não só aqueles que migram porque as regiões onde viviam deixaram de ser habitáveis por questões de alterações climáticas, mas agora também por questões de natureza geopolítica e, portanto, pelo advento da guerra. Com um fluxo de refugiados, em particular, muito intensos no leste da Europa. O impacto nas cadeias de distribuição das principais matérias-primas não começou, de facto, só com a guerra. Ele começou a ser mais visível durante a pandemia. Aliás, sentimos, na Europa e em Portugal, em particular, na altura tinha outras responsabilidades, os impactos que tiveram que ver, precisamente nessa altura, com os países fecharem as suas fronteiras, deixarem de exportar alguns bens e algumas matérias-primas e alguns produtos essenciais nessa altura e, desde aí, não deixámos de ter fenómenos, precisamente, em que a detenção e a capacidade de produção de algumas matérias-primas e produtos intermédios, que resultou, precisamente, desta integração global, foi utilizada como forma, precisamente, de pressionar alguns países. Isto demonstra bem a interligação entre as diferentes zonas do globo e, como dizia aí bem, no pós-guerra, esta integração foi vista como um instrumento de paz. E, como instrumento de paz que foi, a sua reversão ou regressão é, hoje, parte de um instrumento de guerra e não podemos deixar que assim seja. E é uma questão multilateral e, como questão multilateral, exige uma resposta multilateral e é neste contexto multilateral que temos, precisamente, que trabalhar e é neste contexto que temos que continuar e prosseguir o caminho para o cumprimento dos objetivos do desenvolvimento sustentável. A Europa tem liderado, em termos de ambição climática, os objetivos são claros, a Europa ambiciona ser o primeiro continente a alcançar a neutralidade carbónica até 2050 e o Banco Europeu de Investimento, enquanto Banco da União Europeia, enquanto Banco do Clima, tem tido e terá, continuará, ter um papel fundamental para alcançarmos estes objetivos. E, para nós, para o Banco Europeu de Investimento, este é um papel bastante natural. É um papel, diria, quase genético mesmo, no sentido em que esta é uma missão que o Banco cumpre de um crescimento inclusivo e que passou a ter, desde já há mais de uma década, esta vertente de transição para uma economia sustentável. E, portanto, fomos, por isso, o primeiro banco eliminar o financiamento de projetos assentos em combustíveis fósseis. Alinhámos, em 2021, todas as nossas operações com o Acordo de Paris e, portanto, não financemos projetos nem que tenham provadas combustíveis fósseis, nem que não cumpra o princípio do not significantly harm. O desafio reside agora em continuar, em prosseguir e em pôr estes objetivos no terreno e fazer com que se torne a realidade a descarbonização da economia. E os desafios que enfrentamos hoje, os desafios das alterações climáticas, são desafios que não conhecem fronteiras nem barreiras, são verdadeiramente globais. E, por esta razão, o BEI entende que, para dar expressão financeira àquilo que são as prioridades políticas da União Europeia, tem um papel que tem que ser reforçado além das fronteiras da União Europeia. Foi por isso que, no início de 2020, lançámos o BEI Global, a nossa filial dedicada à atividade fora da União Europeia, para concentrarmos aí os recursos dedicados a essa atividade e os utilizarmos de uma forma mais eficiente, em colaboração com as outras instituições de financiamento multilaterais, mas também em colaboração com os nossos parceiros nas diversas regiões do globo, como o BNDES, no caso do Brasil. A América Latina e, em particular, o Brasil, são para nós uma região de grande importância. São uma região maravilhosa, que concentra uma impressionante quantidade de recursos naturais e de biodiversidade. As florestas despicais, que são um dos principais consumidores de carbono e que produzem muito do oxigênio que respiramos. Uma zona, uma região com um potencial único para o desenvolvimento de energia de fontes renováveis e para a produção de hidrogênio verde. E uma biodiversidade terrestre e marinha, que é fundamental para a preservação da sustentabilidade das economias. E a economia tem, para com as gerações futuras, a economia não, a humanidade tem para com as gerações futuras, a obrigação de preservar estes recursos. E apesar dos países desta região representarem uma ínfima parte daquilo que são hoje as emissões mundiais de gases com efeito de estufa, esta região é mesmo das mais afetadas pelas catástrofes ditas naturais. Assim como pela subida do nível da água do mar, assim como pelas atrações dos padrões meteorológicos. E dizia catástrofes ditas naturais porque não nos iludamos. Estes fenómenos são naturais, são fenómenos da natureza que não controlamos, mas resultam da ação humana. E portanto não são naturais no sentido em que existiriam, independentemente da ação humana, e não são naturais no sentido em que nada podemos fazer. Estes fenómenos resultam de uma economia que não cuidou suficientemente de preservar os recursos, e que por isso se tornou não sustentável. Ora, o Banco Europeu de Investimento desenvolve a sua atividade na América Latina, de facto, como disse a Esmeralda, desde 1993. São já 30 anos. Nestes últimos 30 anos financiámos mais de 150 projetos em 15 países da região, num valor de mais de 13 mil milhões de euros. E o Brasil é o nosso principal país de operações. Infelizmente demorámos 30 anos para abrir o nosso escritório no Brasil, mas vamos fazê-lo já no final de maio em Brasília, juntamente com a Delegação da União Europeia. O Brasil representa 40% da carteira de investimento do Banco na América Latina. No Brasil, financiámos dos 150, mais de 60 projetos estão no Brasil. E dos cerca de 13 mil milhões de euros, cerca de 6 mil são também o nosso investimento no Brasil ao longo destes anos. Por isso, em 2022, e porque a região é uma região de grande importância para nós, duplicámos a nossa atividade na região. Normalmente, investíamos por ano um valor médio que flutuava, obviamente, mas que andava à volta dos 800, 900 milhões de euros. E em 2022, fizemos operações na região de 1.700 milhões de euros. Contribuíram para financiar diversas vestentes do desenvolvimento sustentável e inclusivo. Para promover a ação climática, para promover a sustentabilidade ambiental, para promover a criação de capital humano, para promover a saúde pública e também para a digitalização. Os projetos que desenvolvemos são projetos desenvolvidos no espírito da Equipe Europa. Ou seja, um espírito em que o Banco Europeu do Investimento, enquanto Banco da União Europeia, trabalha com a Comissão Europeia e também com os diversos Estados Membros da União Europeia para, em conjunto, fazermos operações e trabalharmos, em conjunto com os outros multilaterais, mas também com os parceiros locais e com os governos locais, no sentido de que apoiá-los e financiar aquilo que são os objetivos e os programas de investimento dos países. É nesse contexto de cooperação entre iguais que enquadramos este desenvolvimento e esta aposta que fazemos na região. Nas parcerias que fazemos, somos parceiros com um desenvolvimento que tem que ser sustentável nas diferentes dimensões da sustentabilidade. A sustentabilidade financeira e económica, os projetos têm que ser projetos viáveis, mas a sustentabilidade ambiental e a sustentabilidade social. Para combater a pobreza e para combater também as desigualdades. Porque os desafios que enfrentamos não são desafios de alguns, são de todos. E só com todos venceremos estes desafios. Aliás, como dizia há pouco ainda o professor Vitor Santos, meu professor, sem vencedoras que tudo ganham e sem vencidos que tudo perdem. Porque a transição tem que ser justa e não pode deixar ninguém para trás. E se não for, falheremos miseravelmente. Falheremos enquanto geração e falheremos enquanto espécie na Terra que não soube preservar o equilíbrio do planeta. E foram a colaboração e o multilateralismo no pós-segunda guerra que nos deram um período de paz e de crescimento inclusivo. E, portanto, a nossa obrigação é deixar às gerações futuras um legado de paz e de sustentabilidade. E as tensões geopolíticas que se têm avolumado, associadas à crise climática, à pandemia, à guerra, convocam-nos precisamente para a cooperação e para o multilateralismo. E, portanto, neste contexto, o Banco Europa do Investimento, as restantes instituições multilaterais de desenvolvimento, incluindo o nosso parceiro, o BNDES, desempenham um papel essencial, juntando aquilo que é o financiamento privado ao financiamento público. Porque os recursos públicos, por si só, nunca serão suficientes para uma transição inclusiva bem-sucedida. E a recuperação justa e a transição inclusiva são essenciais para atingirmos o objetivo da descarbonização. Envolvendo-se todos os governos, as empresas, os cidadãos, os reguladores, o setor financeiro, os investidores, mas também os cidadãos e os consumidores. E, portanto, são desafios globais que temos que dar resposta conjunta para atingir aquilo que é o objetivo de um mundo mais justo e mais sustentável. E é com este quadro ambicioso que o Banco Europa do Investimento está fortemente comprometido. É um imperativo que nos chama. O tempo da Gira é agora. E eu não vou cantar, porque eu não sei cantar, mas como canta o Chico Buarque, quem espera nunca alcança. Muito obrigado. Muito obrigada, Ricardo. Ótimo. Eu agora passaria para o nosso participante, que está à lei atlântico, e à imagem da questão que pus ao Ricardo. Pergunto se a atuação do BNDES em outros países voltará a fazer parte da estratégia do Banco, quer em relação à América Latina, quer fora dela, e quais os setores mais relevantes que serão considerados nessa estratégia, se ela, obviamente, existir? Queria primeiro agradecer ao convite, pedir desculpa. Na última hora, nós estamos aqui no novo governo. Eu tinha feito a viagem para a China, a agenda está muito sobrecarregada, e eu tive que ficar pelas minhas tarefas no BNDES. Queria saudar Ricardo Mourinho, pedir desculpa por essa ausência. Espero que, em breve, possamos nos encontrar pessoalmente. Estou lhe aguardando aqui na inauguração do escritório, dia 29 de maio, em Brasília, com grande expectativa do BNDES mais presente no Brasil. E saudar Jorge Viano, companheiro de décadas e décadas, ex-governador e ex-senador, e que tem feito um grande trabalho aí à frente da PECS. Bom, eu queria começar dizendo que o BNDES e o BNDES têm uma história parecida. O BNDES foi criado em 1952, naquele cenário do pós-guerra, e o BNDES, em 1958, no Tratado de Roma. Nos 520 bancos de desenvolvimento, instituições de fomento, agências, o BNDES hoje é o oitavo, é o principal banco multilateral, Banco Mundial, décimo primeiro, o BNDES, vigésimo segundo, sendo que já fomos, no passado recente, maior que o Banco Mundial. O BNDES teve um papel histórico, fundamental, no impulso ao desenvolvimento do Brasil. O Brasil, nos anos 80, tinha uma indústria que era maior, que a China e a Coreia juntos. O Brasil viveu um processo de industrialização e de impulso à energia limpa, sustentável, decisivamente em função do desempenho do BNDES. Todas as grandes usinas e as PCHs hidroelétricas, a energia eólica foi toda impulsionada, ou quase toda, pelo BNDES, inclusive a subição de importações, aerogeradores, a eólica fortemente. Hoje estamos debruçados sob hidrogênio verde. O Brasil tem uma matriz energética, nesse momento, em função das chuvas, 92% de energia limpa. É um dos países mais avançados nesse processo, portanto, que pode liderar o impulso ao hidrogênio verde, que é uma nova matriz muito promissora. O BNDES teve um papel muito relevante no desenvolvimento de setores como papel e celulose, viramos o maior produtor exportador de celulose papel no mundo. O BNDES, na indústria de aviação, estamos inaugurando agora uma fábrica em Portugal, do CACER. O BNDES já financiou 1.275 aviões da Embraer, que é uma empresa extremamente sofisticada, importante e uma parceira relevante para o futuro da indústria da aviação. E eu não vou me estender além disso, mas dizer que o BNDES, nesse momento, tem um grande desafio. Primeiro, o desafio da reindustrialização do Brasil. Nós estamos construindo um BNDES do futuro. A reindustrialização é uma tarefa imprescindível para um país de desenvolvimento como o Brasil. Nós temos ainda uma estrutura produtiva industrial diversificada, temos um mercado interno relevante, temos capacidade de retomar o nosso impulso industrializante, o BNDES será um agente importante desse processo. Segundo, nós queremos construir o BNDES do futuro, será um BNDES verde, um BNDES sustentável, o BNDES voltado para a descarbonização da indústria, para uma agricultura de precisão, para uma agricultura de baixo carbono e para a preservação de recursos naturais e estratégicos, especialmente as nossas florestas tropicais. O BNDES tem a maior reserva de floresta tropical do planeta, a Amazônia e o nosso país. E o BNDES tem um papel relevante para ajudar a manter a floresta em pé e desenvolver atividades econômicas para os 28 milhões de pessoas que vivem lá, alternativas ao desmatamento, à mineração ilegal e à devastação das florestas. O BNDES precisa também impulsionar a nossa transição digital, especialmente mil e pequenas empresas, para aumentar a sua eficiência no processo de produção, melhorar a gestão, e esse é um desafio muito grande. Nós temos hoje uma carteira muito pesada de infraestrutura. Estamos com um volume de investimentos muito importante no saneamento básico, na parte toda de infraestrutura de transporte, de logística, e infraestrutura de mobilidade urbana. E nisso, e para todos esses desafios, eu colocaria ainda o complexo industrial da saúde, que foi mencionado pelo Ricardo, que é muito importante, substituir importações, diminuir a dependência da Ásia, e o Ocidente ter mais segurança no fornecimento de insumos e produtos, e gerar mais valor agregado. E, da mesma forma, nós estamos hoje com o FUSTE, o Fundo de Universalização do Serviço de Telecomunicação, e do BNDES. E, para isso, estamos colocando banda larga em todas as escolas públicas e nas favelas. Quer dizer, o Lula teve um programa, um programa, o presidente Lula, extremamente inovador, que foi o Luz para Todos. Agora, nesse século XXI, um programa inovador, nós geramos banda larga, porque um terço das crianças ficaram sem nenhum estímulo pedagógico durante a pandemia. E nós precisamos universalizar o acesso à banda larga nas favelas e nas escolas públicas. Nós temos um olhar muito atento para a bioeconomia, para a biotecnologia, e, para tudo isso, nós precisamos de uma parceria muito mais intensa com o BEI. E é isso que eu queria dizer hoje aqui. Portugal sempre foi a nossa porta de entrada para a União Europeia. Eu me lembro, conversando com o Durão Barroso, ele foi fundamental porque o Brasil fosse parceiro estratégico da União Europeia. Da mesma forma, António Guterres, desde lá de trás, quando estava na Internacional Socialista, a relação com o PT e, hoje, na Organização das Nações Unidas, sempre foi um parceiro privilegiado. Nós precisamos dessa parceria com o BEI, nesse momento de reconstrução do país e de impulso a uma economia descarbonizada, de sustentabilidade e de preservação de recursos naturais estratégicos. Eu quero agradecer à União Europeia pelo apoio que tem dado ao Fundo Amazônia, que é administrado pelo BNDES. A Noruega, a Alemanha, agora os Estados Unidos, aportou 500 milhões de dólares e teremos mais uma novidade, a semana que vem, de um importante país europeu que vai contribuir também para o Fundo Amazônia. Queria chamar a atenção, Ricardo, para o Fundo Clima, que o Fundo Amazônia é um fundo não reembolsado e a contribuição vem dos Estados nacionais, mas o Fundo Clima é um fundo reembolsado e que nós podemos dar um grande impulso à sustentabilidade, à transição energética, por exemplo, à recuperação de pastos degradados. Hoje, para a gente financiar o agronegócio no Brasil, que é extremamente moderno, a agricultura de precisão, o primeiro país que mais produz e exporta alimentos no mundo, nós usamos imagens de satélites e impedimos o acesso ao financiamento de qualquer proprietário que desmate legalmente sua área para assegurar que o crédito vai para aqueles que respeitam os recursos naturais estratégicos e a legislação brasileira, que é fundamental nesse sentido, o interesse do BNDES, do país e do planeta em combater a crise climática. Então, eu vejo com grande expectativa essa parceria com o BNDES. Nós estamos hoje com 4 bilhões e meio de dólares de financiamento já praticamente consolidado, o Banco dos BRICS, o Banco de Desenvolvimento da China, o BID, que é um parceiro muito importante, o ILA, que é um brasileiro que está à frente, agora a presidenta Dilma do Banco dos BRICS, enfim, nós temos uma parceria também com bancos de desenvolvimento da Alemanha, da França, nós queríamos uma presença maior do bem no Brasil. É um momento muito importante de consolidação da democracia, de enfrentar a sustentabilidade, retomar a industrialização. Nós estamos na antevéspera de um acordo do Mercosul-União Europeia e, para tudo isso, o bem precisa estar presente no Brasil, o BNDES pode ser esse parceiro estratégico, como já foi em alguns momentos, e pretende voltar a ser. Então, eu queria dizer para esse mundo que enfrente a mudança climática, que combata o negacionismo, que olhe para as futuras gerações com padrão do desenvolvimento, olhando a descarbonização, a preservação de recursos naturais estratégicos, nós precisamos de apoio internacional. Não é fácil combater o desmatamento na Amazônia e, ao mesmo tempo, gerar fonte de renda e emprego para 28 milhões de pessoas que vivem lá. Nós precisamos, estamos criando, criamos uma linha agora de crédito, Ricardo, que é de um bilhão de dólares, nós vamos ampliar isso para a agricultura, para todos os proprietários da agrícola que não desmatam, comprar equipamentos, avançar na agricultura de precisão, na agricultura sustentável, é dolarizada a linha, com uma taxa fixa de juros de 7,5%. Dois anos de carência, 120 meses para pagar. E por que é possível fazer isso? Porque é um setor exportador. O mesmo vamos fazer para indústrias. Mas nós precisamos de mais recursos para micro, pequena e média empresa, para digitalização e para impulsionar a desconcentração produtiva. Por tudo isso, eu queria dizer que queria estar presente aí para essa aproximação com o bem. E quero terminar, como disse antes, já que você citou um cantor brasileiro, eu citaria outro. Minha língua é minha pátria. E foi a língua portuguesa que fez o Brasil, quando Portugal presidia a União Europeia, virar parceiro estratégico global e prioritário da União Europeia. Espero que você olhe com muito carinho aqui para o Brasil, vai ser muito bem recebido aqui dia 29 de maio, e que BNDES e BAY façam uma parceria que no próximo seminário que a gente tenha, a gente possa mostrar muito mais realizações nessa linha de um BNDES verde, sustentável, reindustrializante, inovador, digital, um BNDES olhando para a cultura, que é uma cadeia também da economia criativa muito importante, e olhando, sobretudo, com muito orgulho para o nosso passado português e para reconstruir uma relação criativa, promissora e permanente com Portugal. Muito obrigado. Muito obrigada. e eu pedindo desculpa pela insistência, eu perguntava e quanto à atuação do BNDES em relação ao exterior, porque percebemos que teve toda a intervenção e perceptível a infantizar a parceria com o BAY olhando para a atração de investimento e de apoio no Brasil. E agora a minha pergunta é e em relação ao BNDES em termos de estratégia para atuar em outros mercados que não o Brasil? Muito rapidamente, Carmen, deixa eu só explicar. Nós temos uma parceria importante na América Latina. Historicamente, nós financiamos uma parte da integração regional de estrutura e também exportações e programas de parceria. Tivemos uma certa presença na África, especialmente na África portuguesa, e nós precisamos ter mais atenção a essa agenda internacional. Há uma grande resistência hoje, eu diria, de setores conservadores que compreendem pouco a globalização, da importância do BNDES impulsionar a sua participação na economia global. 98% do mercado está fora do Brasil. E se o Brasil não tiver presença, nós não temos escala, não temos competitividade, não temos produtividade, não temos eficiência. Então, esse é um grande desafio, mas é evidente que, nesse momento de reconstrução, de uma grave crise econômica, social e política que nós herdamos, a prioridade do BNDES é a reconstrução do país, é a consolidação da democracia, é a sustentabilidade ambiental, a inclusão social. Mas nós temos uma janela aberta para o mundo, estamos construindo um Ex-In Bank para poder melhorar nossas condições de exportação e outras formas de parceria, inclusive para lançar green bonds, lançar títulos no mercado internacional que reduzem o custo operacional e permite a gente aumentar o funding sem pressionar o Tesouro Nacional. Só um último comentário. Nos últimos seis anos, o BNDES devolveu 247 bilhões de reais a mais do que recebeu dos subsídios do Tesouro. É o único banco de desenvolvimento no mundo que paga 60% de dividendos, que paga IOF, que é um imposto sobre reculação, que não faria nenhum sentido. É um banco que precisa voltar a ser um banco de fomento e desenvolvimento e não apenas um financiador do Tesouro. Nós queremos dobrar o tamanho do BNDES em quatro anos para voltar à perspectiva histórica de ser de 2% do PIB. Hoje ele é 1% do PIB. Crescendo, nós vamos ter ainda mais presença no exterior, mais capacidade de financiamento e investimento e podemos também aí fazer parceria com o BEI na América Latina. Muito obrigada. E agora passava aqui para o nosso terceiro participante, o Jorge Viana. E com o seu chapéu de presidente da Apex, perguntava-lhe o seguinte. As oportunidades de negócios mais promissoras entre Brasil e Europa são objetos de um mapa bilateral que foi anunciado há cerca de um mês. Portanto, quando sei. O Jorge quer destacar como é que será esse mapa, o que é que é mais importante nesse mapa, quais são as ações fundamentais e mais estratégicas. Eu queria agradecer à senhora Esmeralda que está aqui mediando esse importante encontro, já na fase final, e dizer que eu sinto-me muito honrado de fazer parte do Fórum de Integração Brasil-Europa, ter sido convidado. Eu queria cumprimentar o José Afonso, o ministro Gilmar, que é um entusiasta, e todos que ajudam a criar esse espaço de conversação do Brasil com a Europa. Tão oportuno, nesse momento de profunda mudança política, de orientação do nosso país, cumprimentar o meu querido amigo, presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, que cumpriu um papel fundamental para que pudéssemos ter essa transição no Brasil do reencontro do Brasil com a democracia. Ele que esteve todo o período organizando junto ao presidente Lula a possibilidade do povo brasileiro tomar essa decisão, que tomou na última eleição. Queria cumprimentar o Ricardo Mourinho, que fez uma fala tão extraordinária, e que, como disse o Aloysio Mercadante, nós queremos... A sua vice-presidente, o representante do Brasil, esteve conosco no lançamento do mapa de investimentos União Europeia-Brasil, na Apex, e dizer que, rapidamente, gosto sempre de, quando me posiciono, pensar um pouco no cenário que estamos vivendo do ponto de vista mais amplo. Não dos chapéus, mas, como disse hoje, a esmeralda da umbrela, ou do guarda-chuva. E o mundo está vivendo uma situação muito delicada. O mundo, antes de alcançar uma razoável sustentabilidade, seja social, seja de convivência, seja especialmente ambiental, o mundo entrou em crise, numa crise profunda. Nós temos problema de escassez de água para bilhões de pessoas. Nós temos escassez de alimento para uma outra quantidade de pessoas. E nós estamos vivendo uma crise climática, que é uma ameaça à vida. Ameaça a quem tem e a quem não tem. Esse é o mundo que nós estamos vivendo, com 8 bilhões de pessoas, que vai chegar, como hoje conversávamos, a 10 bilhões. E desses 10 bilhões de pessoas, mais de 80% viverão na Ásia e na África. Esse é um mundo novo, que a nossa geração ou as futuras gerações terão que enfrentar. A crise climática é algo muito sério. E, no caso do nosso país, felizmente agora, que se reencontrou com a democracia, o Brasil, diferente do mundo, tem mais condição de vencer todos esses desafios que boa parte do mundo. Por que eu falo isso? Eu vivo na Amazônia, trabalhei com Chico Mendes, fui governador, porque o Brasil é o país que tem a maior biodiversidade do planeta. Tem água abundante e tem a possibilidade da bioeconomia também abundante. O Brasil tem a maior floresta tropical do mundo. Se éramos problema no governo passado, deixamos de ser, porque agora é um compromisso do nosso governo, do presidente Lula, que falou na última COP no Egito que o Brasil vai voltar a reduzir o desmatamento e aumentar a produção do agronegócio, da agricultura, da nossa pecuária. E isso é um fato. Seja pelo acúmulo de conhecimento dos pecuaristas, dos produtores, da agricultura familiar, seja pelo desenvolvimento de tecnologia. Se nós olharmos por essa crise que o mundo vive de fome, o Brasil é o terceiro maior produtor de alimentos do mundo. Perde para os Estados Unidos, fica um pouco atrás da Europa, da União Europeia, que é uma soma de países. mas breve o Brasil deve estar passando a União Europeia como um todo pelo crescimento de produção e de produtividade. E eu queria aqui, estou só abrindo aqui minha pequena memória, para trazer algo que nessa agenda que eu falo, o Brasil vive uma condição muito melhor do que o próprio mundo para enfrentá-la. O Brasil é um país que tem extraordinária matéria-prima. O Brasil é um país que tem plena condição, já está fazendo isso, de viver a transição energética. O nosso parque de energia eólica, de energia solar, já deixou para trás a hidroeletricidade. E agora, vamos entrar, certamente, já estamos entrando no hidrogênio verde. E olha, quem tem a capacidade de geração de energia que o Brasil tem de energia sustentável, é algo extraordinário. Quem tem a produção de alimentos que temos e o volume de matérias-primas para o processo que o mundo precisa ter de viver essa transição, eu acho que nenhum país do mundo reúne essas condições como o nosso país tem. E eu queria dizer que nesse aspecto, veja que tem um alinhamento, nós temos no BNDES agora uma nova visão, o presidente Aluís acabou de falar que o BNDES vai voltar a deixar de ser apenas um colaborador com tesouro brasileiro, mas vai voltar a cumprir o seu papel de fomentar o desenvolvimento do país, a busca de maior igualdade que foi quebrada nos últimos anos. O Brasil tinha saído do mapa da fome, o Brasil estava em pleno emprego e agora deixou de ser a sexta economia do mundo, voltou para os dois dígitos, voltou a ser um país mais desigual, voltou a ser um país com mais fome, por isso que o presidente Aluísio colocou isso com precisão. A nossa ex-presidente Dilma está lá no Banco dos BRICS, fui com ela, visitei, almoçamos, conversamos, é um alinhamento e agora com o BEI, que foi convidado para estar mais presente no nosso país, momento mais oportuno, seja para melhorar o Brasil como para ajudar o mundo a ficar um pouco melhor. É nesse aspecto que eu trago aqui um pouco dessas palavras. Mas ainda há pouco eu estava vendo um debate aqui sobre taxa de juros, da dificuldade que o brasileiro tem ou dos bancos de recuperar as garantias. Óbvio, o Brasil talvez seja um dos países onde tem um povo mais endividado com os bancos, mas nenhum país tem a taxa de juros que o Brasil tem. Como é que você tem uma taxa de juros de cartão de crédito de quase 500% ao ano? Não tem quem não fique endividado, não tem como recuperar o que você tem de endividamento. Eu estou pondo isso só para um pequeno registro, porque o Brasil, se Deus quiser, vai voltar a ter uma redução de taxa de juros para a gente ter mais financiamento do setor privado que está ávido por isso, ter mais geração de emprego e, obviamente, maior liquidez nos empréstimos, que eu acho que os bancos nisso também merecem quando emprestar ter seus recursos devolvidos. E aí eu queria, só para concluir, dizer que o Brasil tem pelo menos três ou quatro aspectos que são os fundamentais do novo governo. O presidente Lula está decidido a enfrentar o problema da fome novamente no Brasil. Eu ouso dizer que talvez ele volte a ganhar o prêmio, vá ganhar um prêmio agora muito mais amplo do que os que já ganhou. Porque tirar um país com 220 milhões de pessoas do mapa da fome pela segunda vez, certamente as Nações Unidas, a FAO, vai reconhecer isso do presidente Lula. Também o governo está decidido a fazer um ajuste fiscal. Um ajuste fiscal que passe uma segurança para quem quer investir de forma duradoura no Brasil. Esse ajuste está sendo feito estabelecendo limites de gastos para o setor público, mas sem limitar os gastos necessários para a área social, para a infraestrutura que tanto o Brasil precisa. É uma coisa responsável que leva em conta a realidade do Brasil. Uma outra questão também importante é que o Brasil está decidido a iniciar um programa de reindustrialização do país. O PIB da indústria chegou a ter 22% do país, hoje é menos de 10%. E isso deve mudar com o nosso novo governo. E, essencialmente, uma outra decisão do Brasil. Deixar de ser problema no enfrentamento da crise climática e passar a ser parte da solução. Isso está no BNDES, está transversalizado dentro do governo e é uma decisão política do presidente. E eu, como engenheiro florestal que venho da Amazônia, sei aquilo que o senhor John Kerry já disse. Não tem como o mundo vencer a crise climática se não levar em conta florestas. E, para levar em conta florestas, tem que levar em conta o Brasil. E o Brasil voltou ao cenário mundial como parte da solução. seja pelo agronegócio, pela agricultura, que tem sustentabilidade, que pode atender aos reclames do consumidor que hoje exigem origem dos produtos, que exigem sustentabilidade para aquilo que é produzido, especialmente nos trópicos. E aí, dentro desse contexto, nós, na Apex, que é a agência brasileira que promove as exportações, as empresas brasileiras no exterior e busca atrair investimentos, o presidente Lula anunciou ontem. Depois que conversamos, ele me perguntou o que eu achava que a Apex, além de estar em Bruxelas, onde está se regulando, onde se regula as relações comerciais do mundo no Parlamento Europeu, a Apex deverá ter, a partir desse ano ainda, um escritório aqui em Portugal que trabalha com os países de língua portuguesa. Eu acho muito importante porque isso se soma a algo que eu ouvi na reunião bilateral ontem, Brasil-Portugal, que é, Sra. Esmeralda, o Brasil entender que Portugal é o nosso porto seguro para entrar firme na União Europeia, para entrar firme na Europa. Eu acho que isso é uma coisa extraordinária. Quem começou primeiro isso foi o FIB, que criou um fórum de integração Brasil-Europa. E agora está virando política de Estado de entender que Portugal pode ser, sim, e deve ser, pelas relações afetivas que temos. Eu tenho cidadania portuguesa, meu avô nasceu em Aveiro, foi para a Amazônia, e eu sou descendente disso. Então, eu acho muito importante. E a outra coisa, final importante, também, nesse cenário global, é que está para ser firmado por uma decisão política, pelas mudanças que o Brasil experimentou agora na área ambiental e em outras áreas, o acordo União Europeia-Mercosul. Isso é decisivo. Nós podemos estar criando o maior bloco econômico do mundo. Nós podemos estar criando uma comunidade de 700 milhões de pessoas que vão juntas. Imagine os dois maiores produtores de alimentos, segundo e terceiro, trabalhando juntos para combater a fome, trabalhando com a ideia da sustentabilidade, de enfrentamento da crise climática. São essas oportunidades que nós vamos ter. E eu acho que Portugal tem um papel importante. Esse voto de Portugal, ele tem que ser exponencialmente acrescido. e ele será, na interlocução da aprovação desse acordo Mercosul-União Europeia. Então, nós podemos alcançar, e eu gostaria, de fato, de terminar. Muita gente põe dúvida no Brasil, busca protecionismo, reclama do protecionismo da Europa. Isso é parte de um acordo. Um acordo como esse, eu aprendi esses dias e vou repetir aqui, um bom acordo, só acontece, eu aprendi, se todo mundo perder um pouco. Então, que esse acordo União Europeia-Mercosul seja assim, todos saiam dele moderadamente insatisfeitos. Se todos saírem moderadamente satisfeitos, o acordo vai ser feito. Porque não dá para um ganhar, o outro perder. E eu acho que é isso que vai acontecer também lá no Brasil com a reforma tributária. Todos vão sair moderadamente insatisfeitos, nós vamos ter, depois de 15, 20 anos, uma modernização do pagamento de tributos, da abertura de empresas, do investimento de empresas, como nós da PECS trabalhamos. Então, eu queria agradecer e dizer que eu acho, sinceramente, independente de tamanho, mas já imaginaram no acordo União Europeia-Mercosul e a volta do Brasil ao cenário mundial, como o presidente Lula está trazendo? Eu acompanhei todas as missões que o presidente Lula está fazendo. Em três meses, o Brasil já voltou. O Brasil já voltou num diálogo com a China, o Brasil já voltou indo nos Estados Unidos, o Brasil já voltou indo no terceiro parceiro comercial dele, que é a Argentina. O comércio Brasil-Argentina caiu 40% nos últimos cinco anos, pela ausência absoluta do Brasil lá. O Brasil faz seis anos que não vai na África. O presidente vai voltar agora. Faziam sete anos que não tinham a Cimeira. Já aconteceu, está acontecendo essa Cimeira, amanhã nós vamos estar no Porto, no encontro empresarial que a PECS está organizando. Então, nós estamos num clima de otimismo e num clima de uma sinergia muito positiva no Brasil depois de sete anos de crise. O Brasil viveu sete anos de crise. Sabe o que é que aconteceu com o crescimento da relação do fluxo comercial Brasil-Portugal? O presidente Lula, quando assumiu, Portugal exportava 100 milhões de dólares para o Brasil e o Brasil exportava 700 milhões de dólares para Portugal. Quando ele saiu oito anos depois, tinha aumentado dez vezes as exportações de Portugal para o Brasil. Dez vezes. E a do Brasil para Portugal tinha aumentado quatro vezes. Sabe o que é que aconteceu nos últimos dez anos? Estagnou do tamanho que estava. Cresceu agora, o ano passado, por conta de exportação de petróleo o presidente Aluísio. Ontem eu falava isso para o presidente Lula e ele falou que é um absurdo. Não estou interessado em exportar petróleo para Portugal. Eu estou interessado em fazer um fluxo comercial de manufaturas, de produtos que gerem emprego em Portugal e no Brasil. Então, eu acho que o Brasil está de volta, Portugal é o grande parceiro e eu sou suspeito para falar porque, nesse lado, eu estou bem na frente por ter as duas cidadanias. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada, Jorge. E eu permito-me fazer aqui uma pequena inversão, já que está com tanto entusiasmo a acabar aí a sua intervenção. Faça só um breve comentário, por favor, em relação ao encontro de empresários que vai acontecer amanhã e que é em que a Apex e a ICEP promovem esse encontro de empresários no Porto e, essencialmente, focados na integração entre os dois países à volta da alta tecnologia. Só um breve comentário sobre isso que eu acho que era interessante também. Muito obrigado. Eu estava vendo, nós vamos estar trabalhando quatro áreas que vai da saúde, mas eu destacaria, obviamente, as outras áreas vinculadas às relações comerciais. Nós trabalhamos pela Apex, trabalhamos com nossa contraparte aqui, o Itamaraty e o Ministério de Negócios Estrangeiros aqui também e amanhã eu vou acompanhar o presidente Lula no Porto, em Matosinho e só do lado brasileiro nós temos 80 empresários. Do lado português, 110 empresários. Isso mostra um interesse extraordinário. Vamos passar o dia discutindo como melhorar as relações comerciais entre nossos países. E eu destacaria, pelo menos, eu acho que Portugal hoje virou uma referência muito interessante para o Brasil para ver o que Portugal, de nos ensinar a trabalhar o turismo, por exemplo. Portugal tem hoje um turismo que chega a 25 milhões de pessoas, 26, uma população que Portugal tem, sendo que 15 milhões são de estrangeiros que vêm para cá. O Brasil não consegue passar de 5 milhões de turistas. O Brasil tem 220 milhões de pessoas, tem a Amazônia, tem um litoral de 8 mil quilômetros. Então nós temos que aprender com Portugal e encontros como esse vão nos ajudar. Mas eu destacaria o lado da inovação. Portugal está virando um endereço de alta tecnologia do mundo. Tem gente vindo do Vale do Silício para cá. Tem gente vindo de outras partes da Europa para cá. E o Brasil quer se somar nisso. A própria PEC está pensando em trabalhar uma cooperação para instalar em Aveiro, aliás, terra do meu avô, meu avô nasceu ali próximo, na Moreira da Gândara, para que a gente possa estabelecer uma relação extraordinária entre Brasil e Portugal, reabrindo as possibilidades de, com o endereço aqui em Portugal, trabalharmos melhor a América do Sul, a América Latina como um todo, que o Brasil estava muito ausente, que agora está voltando, e até mesmo com a África. então eu diria que esse encontro de amanhã é um início porque ficou firmado ontem pelo primeiro ministro Antônio Costa, eu também acompanhei o presidente com o presidente Marcelo, ficou firmado de que a Cimeira voltou, a próxima Cimeira já vamos começar a organizar na próxima semana no Brasil, no próximo ano. E isso significa que 13 acordos assinados, ano que vem serão muito mais, já em cima de uma experiência nova como o mundo requer hoje. Então eu sei que o ministro Aloysio estava aqui marcado de vir, o presidente do BNDES, eu sei que tudo que nós vamos fazer no Brasil hoje vai passar pelo BNDES e transformação na indústria, na transição energética, na economia de baixo carbono, na política social, ele montou, eu posso dizer, o melhor time que o BNDES já teve, que vai da área social ao bom crédito, ao saudável crédito, à percepção do país e esse encontro empresarial de amanhã vai certamente criar demanda de parcerias, seja para o BNDES, mas especialmente para criar uma sinergia entre Portugal e Brasil que estava fazendo muita falta. Então amanhã nós vamos estar trabalhando o dia todo em Matosinho e avalizados, nós vamos firmar um convênio da Apex com a nossa contraparte aqui e o Presidente Lula vai fazer a abertura do seminário junto com o Primeiro-Ministro António Costa. Obrigada. Nós começámos o nosso painel com um bocadinho de atraso e eu acho que nós temos legitimidade para ter mais uns minutinhos. Prometo que seja corta. Então, é assim, era uma pergunta que é simultânea para o Presidente Luísio e para o nosso Ricardo do que está aqui connosco presencialmente que tem a ver com algo que já foi aqui falado e abordado mas que eu gostava de focar num determinado ponto que é a importância do multilateralismo e dos bancos de políticas públicas como é o caso obviamente do BEI e do BNDES no contexto atual na importância desse papel para a recuperação económica e nomeadamente para o tema da mobilização do setor privado e quando eu digo mobilização do setor privado estou aqui a ser um bocadinho politicamente correta e não dizer do capital privado estou a dizer do setor privado. Passava a palavra ao Presidente Luísio e depois pedia ao Ricardo para finalmente fazer um comentário e depois abria uma pequena sessão de perguntas à assistência está bem? Olha, Esmeralda eu primeiro queria dizer da importância do multilateralismo nós estamos vivendo indícios de uma nova guerra fria entre China e Estados Unidos uma disputa de hegemonia econômica tecnológica com repercussões inclusive militares e acho que a história da União Europeia da capacidade de superar duas grandes guerras mundiais e virar um campo integrado de nações com instituições próprias democráticas é uma referência civilizatória muito importante para o planeta e o Brasil que é um país que não tem conflito com nenhum parceiro militar há mais de 150 anos também para a gente reforçar o multilateralismo defender a reforma da ONU para que ela tenha mais presença nas instituições e na estabilidade internacional e fortalecer as parcerias que eu acho que entre União Europeia e Brasil especialmente Portugal e Brasil são absolutamente imprescindíveis nós temos feito o BNDES hoje tem a segunda maior fábrica de projetos sobretudo de infraestrutura projetos de financiamento de inovação e nisso é uma contribuição muito grande para o fomento ao mercado de capitais que é um desafio do Brasil mercado de capitais tem um papel fundamental no financiamento da economia e o BNDES vem para disputar o dividir vem para somar para acrescentar por exemplo um fundo nós temos hoje um fundo garantidor de risco que é fundamental nesse momento de aversar o risco que ele mitiga o risco e fomenta o crédito e permite irrigar a economia em um cenário com vários importantes desafios eu acho que nós temos aí também uma parceria muito importante com as ONGs o fundo da Amazônia é administrado pelo BNDES tem auditorias todas publicadas com total transparência e muito elogiosas ao padrão de gestão que o BNDES desenvolve o fundo clima o fundo de universalização dos serviços de telecomunicações portanto o BNDES vai muito além apenas das suas linhas históricas de crédito e cada vez tem mais protagonismo e vai recuperar esse protagonismo eu queria aqui para não me alongar porque nós temos muito pouco tempo saudar o ministro Gilmar Mendes que é um grande guardião do Estado Democrático e Direito no Brasil saudar o Zé Roberto Afonso que é um economista renomado contribuiu muito para a responsabilidade fiscal e uma das suas os dois uma das melhores qualidades que os dois torcem para o Santos e eu no caso do Zé Roberto além de tudo é servidor do BNDES também aposentado temporariamente em Portugal nós estamos tentando comprar o passe dele vou falar com o seu irmão viu Ricardo para ver como é que compra o passe de um bom jogador para trazer de volta para o Brasil queria saudar o Isaac da Febraban que inovou na gestão da Febraban há 55 anos que o BNDES não era membro da Febraban e agora é e prometo que as reuniões vão ficar muito mais interessantes com a presença do BNDES mais discussão e mais debate queria saudar o Walter Baeri que é o nosso diretor jurídico que aí está depois se puder conversar com o Ricardo para acertar aí um calendário para a gente poder aprofundar essa relação e terminar Esmeralda não podia deixar de agradecer a minha participação saudar a Carol que também trabalha no BNDES esposa do Chico Buarque e ao querido Chico Buarque esse músico fantástico que resistiu à ditadura sempre teve uma atitude muito digna na vida e na música poeta que foi tão injustiçado por esses tempos aqui de autoritarismo que não reconheceu esse brilhantismo que o prêmio Camões então parabéns a Portugal e ao Brasil aos dois presidentes que vão agora entregar o prêmio a Chico Buarque muito obrigado Obrigada Ricardo por favor Muito obrigado queria agradecer obviamente as palavras do Luísio e dizer que do lado do Banco de Grupo de Investimentos temos o maior interesse gosto e prazer em desenvolver a nossa relação com o BNDES não só do ponto de vista daquilo que são as possibilidades de colaborarmos no financiamento de projetos mas também na partilha e troca de experiências em que temos seguramente muito a aprender com o BNDES sobre o Brasil e temos também um conjunto de experiências e de coisas que fizemos bem que funcionaram bem nomeadamente as obrigações verdes que lançámos em 2008 as obrigações sustentáveis em 2018 que foram avanços naquilo e que marcaram aquilo que foi o caminho do financiamento sustentável e onde podemos trabalhar também em conjunto em relação às três perguntas que a Esmeralda pôs eu diria que o multilateralismo eu não conheço outra forma de funcionar e de preservar a paz e a sustentabilidade do mundo não conheço outra pode ser que haja outra mas eu não sou suficientemente inteligente para a conceber o que temos que entender é que o multilateralismo que se desenvolveu no pós-guerra foi se aprofundando e foi sendo cada vez mais otimizado do ponto de vista económico e financeiro isso levou a que chegássemos ao mundo o mundo em que vivíamos basicamente na primeira década deste século de grande otimização das cadeias de produção aumentou-se a eficiência até ao máximo e portanto isso levou a que as cadeias de produção tivessem vou usar o termo tão esticadas que a mais pequena perturbação podia causar uma retura e foi isso que a pandemia fez a pandemia causou uma perturbação houve uma retura das cadeias e aí percebemos quão dependentes estávamos uns dos outros e essa dependência permitiu que alguns blocos alguns países entendessem que podia ser utilizada como uma forma de pressão geopolítica e aquilo que temos que aprender na minha modesta opinião e que é referida agora como passar do paradigma do just in time para o just in case ou seja olhar para um multilateralismo que tem que se basear num conceito de autonomia estratégica aberta ou seja a manutenção do multilateralismo nas suas diferentes vertentes política económica financeira mas em que os países estabeleçam relações de facto multilaterais e com múltiplas cadeias de produção terá um custo para a eficiência como o Luís dizia há pouco porque em vez de um fornecedor que nos fornece tudo até pior ou menor preço teremos dois ou três e portanto teremos alguns custos mas esses custos serão sempre menores do que as returas e a perda de bem-estar que causam situações como aquelas que temos vivido ao longo dos últimos anos e portanto esse é o meu entendimento é neste entendimento e nesta visão que o bem está empenhado e nomeadamente começámos já a fazer quando começou a guerra e se geraram questões e problemas na distribuição alimentar o bem-estar financiou não só a compra de alimentos básicos de cereais em particular mas está a financiar também a construção de silos para que se possa ter maior capacidade na armazenagem e portanto ter essa resiliência obviamente que esses silos têm um custo adicional face àquilo que era o passado mas também são seguro que é fundamental para preservar esta autonomia estratégica do ponto de vista do financiamento público e privado ele tem que ser tem que ter os dois sentidos ou seja os bancos de políticas públicas basicamente eu costumo dizer isto têm duas características uma é que tem uma enorme paciência porque tem acionistas que sendo acionistas públicos não estão à espera de um retorno mais imediato e a segunda é que se estiverem bem capitalizados têm capacidade de tomar risco e portanto tendo capacidade de tomar risco não se devem substituir ao setor privado não devem tentar fazer aquilo que o setor privado faz mais barato mas devem criar novos mercados e trazer o novo setor privado para esses mercados e foi isso que temos tentado fazer no que diz respeito às alterações climáticas quando há 20 anos o BEI financiou os primeiros parques os primeiros parques eólicos offshore na altura nenhum privado por ium custou num parque eólico offshore porque a probabilidade do perder era enorme e portanto hoje passados 20 anos os parques eólicos offshore são uma forma de produção eólica convencional utilizada já bastante em que ainda necessitam algum investimento público para ganhar escala mas já não são uma operação de capital de risco hoje a operação de capital de risco em que nós estamos envolvidos é o offshore flutuante que tem um potencial enorme mas mais uma vez é um investimento de risco e este é o papel na minha opinião dos bancos de políticas públicas é criar estes mercados criar mercados que o setor privado por si só não criaria porque não tem esse apetite pelo risco e esta é para mim uma parte extraordinariamente importante depois temos a segunda parte que é a parte de trazer financiamento privado para projetos públicos e aqui dispenso-me de repetir o que já foi dito antes no sentido em que só faremos esta transição se conseguimos que com um pouco de recursos públicos trazer recursos privados os recursos públicos nunca serão suficientes se estamos à espera que o setor público faça tudo vamos falhar miseravelmente isso não pode acontecer obrigado olha muito obrigada e eu just in time just in time queria só abusado do poder discricionário sem moderadora esta que gostaram de abrir só para uma pergunta da assistência e tenho aqui um pedido específico que aliás foi reforçado pelo presidente Aloysio para dessemos audiência aqui à voz do doutor Walter Baer que é diretor do BNDES e que na impossibilidade do presidente Aloysio vir está aqui penso eu presente na assistência quer aproveitar para fazer uma pergunta não está cá ah primeiro agradecer a presença de todos só corroborar com as palavras do presidente aqui e me colocar à disposição para esse início de relação profícuo entre BNDES e BAY que se inaugura com essa fala virtual mas que se tornará em ações virtuosas e que o BNDES seja o guichê de entrada do BAY para o Brasil em cooperação com a Apex aqui do senador Jorge Viana que já tive oportunidade de interação no governo há muito tempo também parabenizo pela condução à frente vamos iniciar nesse momento uma estratégia que é de desenvolvimento de progresso recíproco nas áreas de interesse já nesse sentido para palavras finais estimula a falar quais são os setores que sob a perspectiva do BAY que devem fortemente compor essa parceria que se inicia no dia de hoje é só a pergunta final a fala final e agradecer aqui ao presidente Aloísio pela bela exposição que não tenho mais nada a acrescentar obrigado muito tempo eu vou ser breve o BAY enquanto Banco da União Europeia obviamente está prossegue as prioridades da União Europeia no que diz respeito a alterações climáticas digitalização e no apoio àquilo que é o desenvolvimento económico e social os objetivos e os setores em que queremos trabalhar são aqueles que estão no programa Global Gateway no Brasil em particular temos operações já bastante aprofundadas com o setor das energias renováveis temos operações também em andamento do setor das águas em que o BAY é um parceiro da América Latina para o setor de água e saneamento temos operações ao nível da adaptação e queremos muito trabalhar no Brasil e contribuir para precisamente o financiamento daquilo que é a preservação da floresta amazónica e da biodiversidade e portanto são áreas em que temos maior interesse em com o BNDES desenvolver projetos conjuntos nestas áreas Muito obrigada e peço desculpa ao resto das pessoas não dar hipótese fazerem perguntas mas realmente nós ultrapassámos todo o tempo que nos eram permitido muito obrigada a todos aos participantes aos presentes e ao nosso Presidente Luísio que está do outro lado e muito obrigada a vocês todos pela paciência muito obrigada ao FIB na pessoa do Ministro Gilmar e do José Roberto por esta oportunidade e esperemos que em breve possamos estar aqui já não a falar de intenções mas de realizações Obrigada Aproveitar a oportunidade e o senhor Jorge Viana ainda está aqui no palco em tempo Senhor Jorge Viana o senhor perdeu o seu repente o cafezinho estava bom mas melhor foi ter o senhor com a gente Obrigada Nós teremos agora um coffee break de dez minutinhos e na sequência a mesa nobre de encerramento com o senhor Vitalino Canas presidente do FIB o senhor Camilo Santana ministro da educação do Estado da Educação do Brasil e o senhor Gilmar Mendes ministro do STF até já